Nós da Rádio Top Transversão FM apoiamos o Ministério da Cantora Lúcia Santos, diretamente de Goiânia, Goiás. Que Deus abençoe a todos que amam os louvores da cantora Lúcia Santos. É verdade ou não é, Raquel? Isso mesmo, ouvintes, isso mesmo, irmão Edson, venham ser edificados por esses louvores maravilhosos, vindos do coração de Deus para o teu coração. Ao entrar neste santuário, ao meu Deus eu venho adorar Com as minhas mãos levantadas, a Ele vou me entregar Esse momento é especial, pois comigo Ele já falou Filho meu, estou a te esperar, que bom que você veio me louvar Hoje é dia de vitória, eu tomo posse 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 Você que veio hoje aqui Na esperança que vai receber Portas fechadas Ele vai abrir É preciso somente você Não perca agora a oportunidade E comece ao meu Deus louvar Porque a porta Ele já abriu E é preciso por ela você passar Hoje é dia de vitória, eu tomo posse 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 Nesse momento quero agradecer Ao rei dos reis que por nos prestar A ele toda honra, glória e poder Seja bem-vindo a este lugar A casa é tua, tudo aqui é teu Não tem palavras para estressar Não vá embora, pois eu não lhe deixo, não Sem tua presença eu não sei ficar Hoje é dia de vitória, eu tomo posse 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 Hoje é dia de vitória, eu tomei posse